Já escreveram? Já? Já? As mulheres já escreveram? Começamos com o Golden Magrini, depois que os homens responderam, vai imitar os jogoles, Fátima, ele vai fazer careta na opinião das mulheres, vamos ver, o que que o rapaz vai fazer? Vamos ver, vai lá. O que que ele tá fazendo? Meu Deus, olha o que ele fez, não é? Tá vendo aí o Palmeirense? Olha aí o Palmeirense, que oportunista. Aliás, logo logo vamos tá lançando um outro LP, pra acompanhar essa onda aí do jovem e tal, vamos tá lançando um disco mais dançante, um disco mais pra essa galera dançar, esse é o disco anterior ainda, né? O sétimo vai sair logo logo. A hora que ela se parabenizar de público, a Angélica que tá apresentando e com muita categoria, o passo a repasso. Você merece, viu? Merece demais hoje. Agora a Angélica. Mas, já escreveram? Já, já escreveram? Não, ainda não. Os homens já, mas se faltam as mulheres, vamos lá. Termine, por favor. As mulheres já escreveram. Você tá magrinho, pode falar pra mim no microfone, que você escreveu e mostra pra gente também. Eu acho que vai fazer um striptease. E as mulheres? Vai imitar o Valdick Soriano, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez sabonetes. Pera aí. Pera aí. O André, tá prontinho, André. Quanto mais sabonetes você pegar aqui na banheira, tem que colocar aqui dentro, hein? Tá? Não pode jogar, vem com a missão. Quanto mais pegar, ela pegou quatro sabonetes e já o perão quatro. Eu acho que o que devia, é? Agora ela vai trocar. A Angélica entra na banheira. E assim, meu, era o que devia fazer, tá legal? Era o que devia ser feito. Ponto para o São Luís e ponto para o Pierre. Ponto para o São Luís e ponto para o São Luís e São Luís. Agora são três horas de conto e um momento muito aguardado no nosso projeto. Vai ter... Não, não. Depois elas dobram vocês. Já estão colocados aqueles rapazes, já estão colocadas como essas meninas aqui. Miss Angélica Sem colocar a mão Para os seus companheiros Até o final, até a América Depois, sem colocar a mão Devolve, quando chegar De novo na Angélica Quem chegar primeiro, marca o ponto Tá legal? Tá? Atenção Atenção Vá, vá, vô Os jovens estão na frente Os jovens estão na frente Vai, vai, vai Vai, corre Os jovens vão ganhar Tá mais rápido que a mulher Tá mais rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá chegando, tá chegando Aí Peraí, agora Peraí Peraí, peraí Peraí Vinha Impatou Peraí Impatou Faz de novo Posição 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 Impatou Faz de novo Atenção 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 Flamengo Vai Olha 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 os jovens Atenção Na frente Atenção Atenção É, não tem dúvida Ponto para os homens Ponto E o cachorro Chegou a hora do labirinto Fica Número, meninas Número É, três Número, três Aqui em cima Número, três Nós temos três Roliglésias O que nos tem Roliglésias O microfone ali ó. Cinquenta. Cinquenta na opinião das mulheres. Se for cinquenta, marcam o conto. Primeiro cinquenta. Ponto para as mulheres. Três para as mulheres, sete para os homens. Número... Cinco. Número cinco aqui. Quem é? É o ator Deniz Roupa. Quantos homens tem? O Deniz Roupa. Pois é. Pensei. Aonde vai cantar a dupla? João Kleber da Grine. Camiseta preta, calçadinha. Aonde vai cantar dupla? É o seguinte. Que pinico. Hoje nós temos grandes emoções. É, grandes emoções. Vai se gostar. O programa. Após a festa. Após a festa. Então seguidora. Você que está em casa hoje. Às oito da noite. Pode ir lá no Teatro Itália. Assistir o João Kleber de quinta a domingo. No Teatro Itália aqui em São Paulo. O show que ficou cinco anos de cartaz no Rio. Agora em São Paulo. Foi rapidinho. Foi legal aí. Vamos fazer uma canjinha. Vamos fazer uma canjinha. Vamos fazer uma canjinha. Lá no palco. A gente ajuda. Prava da bomba. Prava da bomba. Prava da bomba. A seleção. André. Começamos com você. Solta a cadeira. Prova cada resposta. Cada vez que estou na bomba. É o ponto da equipe adversária. Vou dar a bomba pra ele. A sua primeira sílaba é. Corro. Corqueira. Corqueira. Ok. Go. Gota. Giz. Discoteca. Discoteca. Batata. Batata. Que. Querido. Co. Cocha. Agora chaco. Chacrinha. Chacrinha. Su. Su. Não. Chacrinha é uma chacra pequena. Su. Sucesso. Sucesso. Vou. Vou. Volontario. Volontario. Show. Show. Ponto. Poga a dois. Ponto. Conversa com a overlookéra. Conversa com ela. Conversa com a overlookéra. Pan pan pan. Banco. 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 Pan americano. Pan, não. 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 Não vale. Pan pan. Pan. Pan Me trabalhador. Não vale. Pan. o 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